A Assembleia Legislativa sediou nesta sexta-feira, dia 24 de novembro, o primeiro Encontro Catarinense de Justiça Restaurativa. O evento é iniciativa do Grupo Gestor da Justiça Restaurativa em Santa Catarina, que envolve uma série de órgãos, instituições e entidades do Estado. O desembargador do Poder Judiciário catarinense, Sérgio Isidoro Raio, explicou como funciona esse método de resolução de conflitos. A Justiça Restaurativa, eu digo que é a justiça do futuro. Hoje nós temos a justiça convencional, que é o direito positivo, que é punição, prisão, são audiências discutindo litígios. A Justiça Restaurativa vem para pacificar os litígios. Então ela vem para ouvir o agressor, ouvir a vítima, tentar colocar amor, compaixão, solidariedade e tentar pacificar essas relações que hoje são muito tumultuadas e dá uma quantidade imensa de processo. Entre os temas debatidos no evento, o principal foi a cultura da paz no ambiente escolar. Ana Lula Ibrelato Longo, promotora de justiça e coordenadora do grupo responsável pelo evento, ressaltou os benefícios da Justiça Restaurativa aplicada nas unidades de ensino. Basta nós levantarmos muros, basta nós armarmos policiais, basta nós pensarmos em vigilância monitorada. A Justiça Restaurativa vem com a proposta de auxiliar esse sistema e mais que promover mudança na estrutura, ela pretende e ela vem investir nas pessoas. Precisamos repensar a forma como estamos vivendo e como nós estamos nos relacionando. E os pilares da Justiça Restaurativa, que são a escuta, o diálogo, a presença e o empoderamento das pessoas e o respeito a cada história, vem ao auxílio desse sistema para trazer mais paz, mais diálogo e mais qualidade à educação. O encontro contou com a participação da presidente da Comissão de Educação e Cultura da LESC, a deputada Luciane Carminati, do PT. A parlamentar é autora de um projeto de lei em análise na casa, que propõe a implantação de técnicas da Justiça Restaurativa para resolução de conflitos nas escolas da rede pública estadual. A escola é um espaço de educação, é um espaço de ressignificação das relações, é um espaço de construção de cidadãos melhores. E essa metodologia da Justiça Restaurativa propicia que a gente enfrente os conflitos de uma forma dialógica, amistosa, a partir do entendimento que as pessoas precisam falar sobre as suas dores, sobre os seus sofrimentos. e esse sofrimento, essa dor, ela precisa ser trabalhada para que a gente não tenha uma postura de violência, de agressividade e com isso contribuir para que a escola seja de fato um espaço da cultura da paz.